E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DOS. Hoje pra mais um vídeo, hoje um vídeo de review de um jogo que eu já fiz regras, que é o The Head Cathedral. Semana passada eu fiz as regras dele e hoje é aquele videozinho mais rápido pra vocês conhecerem um jogo melhor. Então a introdução é rápida, rapidinha e a gente já vai pro review. Antes eu quero agradecer o pessoal da Tavula Games que emprestou esse joguinho pra nós aqui pra poder conhecer e fazer esse vídeo. Então vamos lá, galera. Vamos conhecer então esse jogo onde nós vamos ajudar a construção da Catedral Vermelha lá da Rússia. Bora lá. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Então, pessoal, esse aqui é um videozinho que eu falo rapidamente como é que funciona o Head Cathedral. Então os jogadores vão estar aqui... Já deixei mais ou menos bagunçado aqui que eu tava simulando uma partida. Então os jogadores têm aqui o seu tabuleiro, onde eles têm os seus estandartes que começam ocupando os espaços e também os ornamentos que eles podem botar aqui nas catedrais. O que tu vai fazer na tua vez? Tu tem três ações possíveis. A primeira é reivindicar um espaço da catedral pegando o estandarte do teu tabuleiro e colocando no lugar. E aí quando tu faz isso, tu vai poder adicionar fichas de oficina no teu tabuleiro pagando o custo dela. A segunda ação que tu pode fazer é pegar recurso, que aí tu vai usar essa mancala aqui, podemos dizer assim, essa parte de andar, que daí tu vai andar, o dado anda dois. Tu vai andar dois, tu vai pegar a quantidade de dados, dois dados e vai multiplicar por recurso. Aqui ele ganharia quatro madeiras. Se ele tiver espaço para armazenar tudo isso, ele pode ganhar até quatro. Aqui, por exemplo, se ele fosse aqui, eu conseguisse andar com o dado amarelo até aqui, ele ia ganhar três joias roxas e ele ia armazenar. Aí aqui também vai poder usar as guildas. É legal que as guildas aqui são três de cada tipo, então tu vai poder mudar isso a todo jogo. E ainda também tu pode acionar essas fichas aqui. Por exemplo, ele usou o amarelo, então o amarelo para ele sempre vai dar uma moeda, ele vai ganhar esse recurso a mais. Outra coisa que eu não falei aqui, a torre muda, então tu vai sortear no início do jogo o formato da tua torre. Então, para dois jogadores que está simulando aqui, por exemplo, nós temos três cartas possíveis, essas duas aqui e mais essa daqui, então muda a torre, tem as para três e quatro jogadores. Então, é reivindicar, pegar recurso e a terceira ação é construir aqui. O que tu vai fazer? Tu vai poder levar três recursos até para um lugar que tu já tenha reivindicado. Por exemplo, aqui eu preciso de uma madeira, eu poderia botar uma madeira aqui. Se o amarelo estivesse, por exemplo, aqui também, ele já poderia colocar uma madeira aqui também, que é um lugar que ele tem. Bom, ele não tem mais nada, ele pode levar até três. Se ele tivesse uma peça de ouro aqui, poderia colocar o ouro aqui, por exemplo. Uma coisa que o jogador tem que cuidar é que ele tem que terminar as partes antes que um adversário termine uma parte acima dele, porque isso pode dar uma penalidade. Por exemplo, se o amarelo não tivesse completado essa parte aqui ainda, e o azul completa essa de cima, o amarelo seria penalizado por causa disso. Outra coisa que tu pode fazer é gastar recursos e joias para colocar ornamentos, e aí se tu colocar joias de cor diferente, tu ganha três pontos de prestígio. Se tu botar joias iguais, tu ganha um ponto para cada joia. Isso é uma coisa legal do jogo. O jogo tem duas pontuações. Tem os pontos de reconhecimento, que tu vai andando na trilha de 1 e 1, que é o símbolo dessa cruzinha aqui, ou tem os pontos de prestígio, que tu vai andando de acordo aqui com essas águiazinhas. E repara que no início do jogo esses pontos fazem tu andar mais rapidamente, depois eles começam a se emparelhar com os pontos de reconhecimento aqui no final do jogo. Então, basicamente, são essas três ações. Reivindicar, construir e coletar recursos, e tu ainda pode ir em algumas ações livres, que é gastar esses pontos de prestígio para ganhar moeda, ou rerolar dados. Ah, e sempre que tu recolhe recursos, é uma coisa que eu esqueci de falar, tu rerola todos os dados da sessão que tu rolou. E o máximo de dados que pode ter na sessão é três. Por exemplo, eu não poderia usar esse dado vermelho nesse momento, porque não tem espaço para ele. Ou eu teria que rerolá-lo, ou eu teria que usar um outro dado para uma outra vez poder jogar esse dado. Então, repara que é um jogo onde tu tem três ações, simples assim, tu vai fazer uma delas e passa para o outro jogador, mas tu tem muito gerenciamento de recursos, saber quando, tem que ficar cuidando aqui, onde é que teu adversário está construindo, o que ele está recolhendo. Tu tem que esperar a oportunidade certa, porque nem sempre o dado vai ser tão satisfatório para ti. E aí, para mitigar isso, tem uma outra coisa que tu pode fazer, é o seguinte, o dado da tua cor, o azul, o dado azul, o amarelo, o dado amarelo, e assim por diante. E o dado branco, o dado branco que aí todo mundo pode, tu pode pagar para andar a mais com ele. Por exemplo, eu estou aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e eu preciso chegar no ouro, eu preciso de dois ouro. Então, o dado azul, eu sendo o azul, eu poderia vir até aqui. Mas, por eu ser o azul, eu posso pagar um rubro a mais para cada espaço que eu quero andar. Se eu quisesse andar sete, ou se eu quisesse andar oito, eu pagaria dois. Então, tu pode fazer isso. Por exemplo, o dado branco é cinco, eu preciso caminhar seis. Bom, tu anda um, dois, três, quatro, cinco, paga um a mais, chega no seis. Então, isso é uma maneira também de mitigar a tua sorte. E também tem essas ferramentas que são bem legais, tu vai pensar em usar elas. Por exemplo, eu preciso de tijolo, então vale a pena eu usar o vermelho, que eu vou ganhar três roxos, e o vermelho está acionando meu branco, e aí meu branco me dá dois tijolos. Então, essas ferramentas também são legais. Ou, por exemplo, esse dado aqui, quando eu acionar o verde, eu vou ganhar uma joia roxa. Então, esses mecanismos ajudam a tu mitigar essa sorte aqui do rondel, né? E também vão acionando estratégia, que às vezes tu vai pensar assim, vale a pena eu já usar um dado que já tem, né? Ou uma ferramenta que vai me dar recurso. Claro, isso dependendo dos recursos que eu estou precisando para construir aqui nas peças que eu reivindiquei, né? O jogador aqui, por exemplo, o azul naquele caso nem precisava de tijolo, né? Mas se ele tivesse reivindicado essa daqui, por exemplo, o tijolo já seria bem interessante para ele. Então, é um jogo simples, regras fáceis, mas com bastante opção e estratégia. Funcionou muito bem em dois, que foi como eu e a Ana jogamos aqui. Tem o modo solo, que eu já testei também. Tu usa essas cartinhas que vão dar um automa, então ele vai seguindo essa ordem. Tu sorteia no início do jogo a ordem que vai ocorrer as ações. Então, tu vai programando, tu sabe quais são as ações que o automa vai fazer e aí tu pode te preparar para ele. Então, é uma caixinha pequena com bastante recurso, um jogo gostoso, um euro assim leve, médio, vamos dizer leve, médio, simples de jogar, mas bem estratégico aí. Aquele jogo assim, regras simples, mas muito estratégico, muito gostoso de jogar. Bom, então esse vídeo aí para vocês conhecerem um pouquinho do jogo, saberem como é que ele funciona. Valeu galera, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho